A gente não vai mudar a característica, é o que a gente vem fazendo o tempo todo, é o que a gente arrumou como identidade, então a gente não pode perder isso. Isso é o mínimo que a gente vai ter que fazer daqui pra frente, o restante é a nossa qualidade técnica, tomara que estejamos num bom dia pra gente fazer valer também. Não tem como a gente fugir, seria hipocrisia a gente falar que isso não existe, acho que com todas as equipes. E tem que se fomentar mesmo, pra manter essa energia, essa vontade de vencer, porque tá muito perto pra todo mundo, então ninguém quer esperar o Brasileirão chegar pra conquistar uma vaga e assim jogar os 14 jogos novamente. Então tudo isso é muito difícil, então a gente quer tentar aproveitar e encurtar esse espaço pra escrever uma história ainda não escrita.